E o Neto quis acabar com Siqueira Júnior, mas levou uma resposta que, olha, deixou ele a perder o rumo de casa. Não, please! Sim, pé de pano. Vamos ver aí. Espero que um dia você me encontre. Porque o que você me encontrar, cara, em qualquer lugar, você vai ver só. Eu e você num lugar fechado, você fala isso pra mim. Ô Neto, eu não sabia nem quem era tu, porque eu não gosto de jogo, eu não gosto de futebol, não gostei. O nome do meu pai era José Siqueira Barros. Ele nunca deu um tapa em mim. Você quer ficar comigo num lugar trancado? Eu não gosto. Eu sou casado com Laura Barbosa Peixoto, muito bem casado, feliz. E se Neto não cansa de passar vergonha? É verdade, pé de pano, você tem razão. O Neto quis lacrar, mas perdeu o rumo de casa com essa resposta acachapante do Siqueira Júnior. Mas eu gostaria que você que assistiu este vídeo comentasse. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aí no canal e até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço! Capul!